Fala povo, tudo bem? Hoje em falar com o pessoal profissional de educação, professores, professoras que estão afetados com essa questão da quarentena atualmente e que não estão vendo uma saída atual para poder continuar o seu trabalho, orientar seus alunos e ter uma certa possibilidade de exercer sua função no meio da crise. Desde 2015 eu trabalho com educação online, montei o meu... primeiro foi o canal, eu comecei pelo Facebook na época, uma página, e eu fui ganhando gosto pela coisa e comecei a trabalhar com Instagram e YouTube até o ponto que eu montei meu curso online e hoje eu trabalho não só com curso online, como com ferramentas online para dar suporte ao meu trabalho em sala de aula presencial. E agora, no meio da crise, acabou que vários colégios e cursinhos Brasil afora optaram pela saída online para poder não perder tempo ou não perder tanto tempo assim com o meio dessa parada da quarentena por causa do coronavírus porque não se sabe até quando vai durar essa parada. Esperamos que seja o mais breve possível, mas temos que trabalhar, temos que tocar o barco para frente. Então, estou gravando esse vídeo pelo seguinte, tem opções que você pode usar na sua casa para poder fazer transmissões sem sequer gastar dinheiro, só gastar o tempo de montar uma conta no YouTube. Depende muito do que você quer fazer, de como você quer fazer, de quais recursos você quer usar na sua aula. Eu vou te mostrar um pouco disso aqui, tá? Então, eu vou te mostrar agora a tela do YouTube, o meu canal aqui, simpático, beleza? E nesse canal, olha só que interessante, você pode vir aqui montando o seu canal no YouTube, que é uma conta no Google, vir aqui em transmissão ao vivo, né? Clicar, ele vai cair em uma área de transmissão ao vivo que vai te dar as configurações possíveis. Aqui tem uma última transmissão que eu fiz, foi do meu curso semanal, que é uma aula aberta que eu faço, só que eu posso fazer assim ou não, eu posso ir em um webcam. Se eu tiver um webcam disponível, eu consigo fazer uma live na hora, tá? É, eu estou usando ela aqui no aplicativo, mas eu consigo fazer uma live na hora e jogar para todo o Brasil automaticamente, tá? Ele consegue até programar essa live se eu quiser. Então, é um recurso fácil, bacana e... Ah, mas eu não consigo... Como é que fala? Eu não consigo usar aquele recurso de passar, de apresentar para os alunos isso. Tudo bem, você pode usar o seguinte, você pode usar cartazes, folhas, escritas, colocando o seu conteúdo ali. Ou, pegar um quadro pequenininho e colocar atrás na mira da sua webcam e explicar para ele. É uma estratégia interessante e que funciona muito bem. E o custo é baixíssimo, tá? Você gasta mais tempo do que realmente recurso financeiro. Essa é uma saída. A outra saída que eu acho bem legal é usar um programa... Deixa eu só sair daqui para te mostrar. Ó, vamos vir aqui no online, no transmitir ao vivo. Eu vou criar aqui uma nova transmissão, tá? Teste. Teste. Pronto. Estou testando aqui com vocês. Aí você coloca teste. Se é público ou não, você pode escolher. Por que eu falo isso? Porque às vezes você quer fazer uma transmissão para um colégio, igual eu estou fazendo para os locais onde eu trabalho. Colégio, curso, faculdade. Você vem cá em não listado. Isso te permite que só quem tem o link que você enviar tenha acesso à sua live. Que é algo que pode ser importante. Ah, não. Eu quero fazer para todo mundo. Quero geral. Então, pública. Aí quem tiver acesso ao seu canal consegue visualizar automaticamente a sua live, tá? Vamos supor que é o caso do não listado, tá? Você pode escrever aqui o que vai ser aula sobre transmissão online. O tópico, no caso, educação, né? E você pode programá-la para mais tarde. Tipo assim, eu quero fazer ela amanhã, sábado, às quatro da tarde. Sábado, não, né? Terça. Loucura. Às quatro da tarde. Beleza. Você pode, caso o seu canal seja configurado para isso, ativar a monetização ou não, tá? E subir uma figura que vai caracterizar, no caso, o seu... a sua aula. Se você quiser. Caso não queira, ele vai fazer uma boa isso. Você pode aqui falar se é conteúdo para criança ou não, geralmente não é. E você vai em criar stream. Beleza. E ele vai cair nessa página. E essa página é que dá arrepio no pessoal. O pessoal fica assim, nossa senhora, eu não sei o que eu faço. Cara, não é difícil. Tem vários recursos possíveis. Eu faço uso de um programa de transmissão que se chama XSplit. X-S-P-L-I-T. Esse programa, vou mostrar para vocês agora aqui. É o que faz filmar essa telinha toda aqui, sacou? Ele está aqui. Deu o zoom porque você está no meio do caminho aqui, no túnel dele. Mas essa é a tela dele. E aí, nessa tela aqui, você consegue configurar várias coisas. Por exemplo, aqui, deixa eu tirar a minha imagem daqui do meio. Você está vendo aqui que tem cena 1, cena 2, cena 3, cena 4? Eu consigo modificar a tela que eu estou mostrando. então, vou mostrar agora a minha logo. Cliquei no 3, eu volto para mostrar a tela dele e a minha câmera junto. Eu posso mostrar a tela do computador, do Explorer, do Chrome, desculpa, e a minha câmera. Eu posso mudar o que eu quiser. Então, essa é a grande vantagem. você adiciona ou retira telas por aqui. Em adicionar a fonte, você vai mudando lá e colocar a fonte que você quer. Ah, aquela tela está... É muito fácil, tá? Muito fácil. E você pode colocar o webcam aqui, no caso, estou tirando a imagem do webcam, adicionada junto com a tela. Perfeito. Agora, o grande detalhe que o pessoal pena aqui é como fazer isso de maneira a transmitir por esse programa. Eu estou gravando esse tutorial para vocês aqui offline, tá? Eu posso editar o vídeo depois. Agora, se eu não quiser, eu posso vir aqui em transmissão, tá? E em transmissão, tem aqui um recursozinho interno, ó, que é essa engrenagenzinha. Essa engrenagem já vem pré-estabelecida já. O que vai mudar aqui nessa engrenagem, que eu vou te mostrar aqui agora, na tela, é que você tem que vir aqui, dentro da sua transmissão, e nessa região aqui que está o grande pulo do gato, na chave da transmissão, é um código, que é um código oculto, geralmente, que você tem que só copiar, ao clicar aqui, ele copia, e você vai lá naquela área de transmissão, clica lá em transmissão de novo, se eu clicar aqui, eu vou acabar indo para outra região, tá? Não vou clicar agora, mas, ver se vai dar certo aqui. Ó, cliquei aqui, ele acabou vindo aqui porque eu estou com essa live aberta, então não vai dar certo, mas, se eu clicar ali, vai ter um lugar para colocar assim, chave de transmissão, transmission key, se não me engano, está em inglês em algumas situações. Beleza, aqui está em português, vai ter chave de transmissão mesmo, o código de transmissão. Você bota lá, está tudo certo, está configurado, você vai vir aqui em transmissão de novo, vai apertar em cima da transmissão, igual até essa chavinha aqui, deixa eu mostrar para vocês na tela que está fora da tela, né? Essa chavinha aqui, ó, tem um selecionado aqui, está vendo? Tipo um ok, esse check, ativou, ficou vermelhinho aqui em cima, igual está vermelhinho na tela, na borda superior, eu estou transmitindo. Aí, aqui no YouTube, vai aparecer o seguinte para mim, nessa hora, né? Vai aparecer, ó, no caso, numa dados, agora que eu não estou transmitindo online, mas, se estivesse transmitindo, vai aparecer aqui, conexão excelente, conexão mediana, ou coisa do tipo, está rodando, e na hora que estiver tudo ok, ele vai vir aqui para você, e esse botão aqui em cima, transmitir ao vivo, vai ficar azul. Quer dizer que você pode começar, clica ali, e vai na FEC, vai dar tudo certo. Transmitindo uma boa. encerrou a transmissão, você vai vir aqui, vai ficar, encerrar a transmissão nessa região, você vai vir e clicar aqui, encerrar a transmissão, acabou. Enquanto isso, o mais legal de transmissão online, é que você pode usar o chat ao vivo do YouTube aqui, e conversar com o pessoal. Chegam perguntas por aqui, você pode mandar perguntas também, você pode conversar com o pessoal por aqui, ou ir lendo as perguntas, respondendo automaticamente, que é algo que dá um engajamento danado. E aí, acabou lá, encerrou no YouTube, você vai voltar aqui no XSplit, vai vir aqui em transmissão, clicar onde está com o check, vai clicar de novo lá, que vai parar de transmitir, não vou parar agora, que eu estou transmitindo por ele, mas vai parar de transmitir, e você vai ficar sossegado, tendo transmitido a sua aula. Outro ponto interessante, você pode perguntar assim, cara, mas você não está online, o que você está fazendo a transmissão por ele? Se você ativa a transmissão, se ele está online, ele consegue gravar, tudo o que você faz, áudio e vídeo, e transforma num arquivo, fica salvo na sua pasta de vídeos, documentos, vídeos, no seu, se for o Windows, do seu Windows, de maneira bem organizada, e lá você tem acesso a todos esses conteúdos que você gravou. Inclusive, um dado importante, com o tempo, você tem que ir lá nessa pasta, e deletando os vídeos, que ele vai começar a lotar o seu HD, tudo bem? E pode travar o programa uma hora. Então, é só uma diquinha. Esse programa aqui, pessoal, ele é muito usado, o pessoal gosta pra caramba dele, só que não é o único. Tem um semelhante a ele, que chama OBS, que é open source, se não me engano, ele é totalmente gratuito. O XSplit, tem a versão gratuita, que é essa que eu uso, que atende super bem, e tem a versão paga, que você paga, se não me engano, acho que 4 reais, 4.99 por mês, que é muito pouco, mas que tem recursos, que pra mim, por enquanto, não são necessários. Então, você pode baixar esse programa, testar, e ver como é que funciona pra você. Vantagem, que eu acho interessante esse programa também, que eu já falei com você, é que você pode mudar cenas, colocar captura de tela, colocar um PDF, e a detalhe importante, pessoal, se você for colocar PDF, nas cenas aqui, aqui nas cenas, você tem que, você pode abrir o PDF lá, colocar o PDF em modo de tela cheia, dar um CTRL L, e botar em tela cheia, e ao clicar aqui, ele vai capturar o PDF inteiro, sem borda nenhuma, sem nenhum pedaço de Windows aparecendo, coisa do tipo. Fica muito prático, basta você associar, abrir o PDF, e incorporar com uma fonte aqui, fonte, captura de tela, vai vir captura da área de trabalho, captura de janela, a janela que estiver aberta, ele consegue capturar numa boa, e fazer você, trabalhar com ela, tranquilamente no seu XSplit, beleza? É um recurso que eu acho importante, é um recurso válido, é um recurso gratuito, tá? Agora, você pode perguntar assim, mas eu não tenho esse microfone que você tem aqui, não é um microfone caro, mentira, esse microfone foi muito barato, é um microfone direcional, tem um áudio bacana, ainda estou aprendendo a maneirar a distância dele, porque se você fica muito perto, ele estoura o áudio, tá? A captura dele é muito sensível, mas é um microfone que você acha no mercado livre, por R$200, ele com suporte, de uma vez, tá? Aperto o microfone de alta qualidade, que tem por aí, tem R$700, R$800, que eu não achei necessário comprar, e acho que esse cumpre bem o papel dele. A câmera que eu uso, é uma câmera HD, Logitech, 1080 pixels, se não me engano, não tenho certeza, que você acha no mercado livre, por R$220, também, não é uma câmera caríssima, mas, se você tiver no seu notebook, uma webcam, que faça bem o serviço dela, não tem que comprar outra, tá? É totalmente opcional isso aqui, porque o meu notebook está uma webcam horrível, tudo bem? Eu uso, para escrever também, fazer lousa digital, uma mesa digitalizadora, que eu já usava há muito tempo, que é da Vacon, você tem uma canetinha aqui, você vai escrevendo nela, e o que você escreve nela, aparece na tela, e aí tem vários programas, que fazem essa versão de tela digital, tem o próprio Paint, tem o que eu uso, que é o Sketchbook, que eu acho fantástico, e tem uma placa de som, que eu uso, que está aqui no canto, eu vou tirar ela daqui, que é uma plaquinha de som, chama, é da Behringer, chama Euphoria UMC22, que é boa para caramba, captura bem o áudio, tem série de som para você escutar, ou retorno se for o caso, eu não estou usando o retorno aqui hoje, eu já peguei o som, já capturei o som antes, já monitorei o som antes, mas é uma série interessante também, então, são recursos que você pode usar, só que lembro, falo para você, você não tem que comprar tudo isso agora, e não tem que usar todos esses recursos, são acessórios, se você tiver aqueles fones, sabe aqueles fones de gamer, que a gente fala, que tem uma entrada USB, e que tem microfone com entrada USB, esse microfone, ele é tão bom, quanto esse aqui, ele às vezes é um pouco menos sensível, ele dá um pouco mais de chiado, mas você pode até editar esse som também, então, é uma opção que você pode usar, que eu acho válida, e que vai complementar, enriquecer, suas ferramentas online, é aquele negócio, o que você pode fazer agora, tem essas opções gratuitas, vou usar o gratuito, quando isso aí chegar no limite para mim, eu vou para um nível superior, e uso um outro recurso, uma coisa do tipo, beleza? Intuito aqui é ajudar, se você conhece algum professor, professora que está na situação agora, de estar em casa, em quarentena, e que quer usar recursos online, compartilhe esse vídeo, que pode ser uma opção interessante, para ele poder, ganhar novos horizontes, ou enxergar novos horizontes, a partir da educação online, beleza? Um abração, e até mais, valeu!